Agora tô aqui falando, foi um erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca, nem mirei quando acertei a sua boca Tira o certo, bem na mosca Tira o certo, bem na mosca